Aqui no canal do VK, vamos partir para mais um gameplay de PUBG Mobile Já de início, se vocês gostaram, deixa eu dar um like aí, vou tentar cair aqui em George Paul Deixa eu ver ele focar, os containers, né mano, que os containers ali são lugares de treta Tem algum tempo aí que eu não trago PUBG Mobile, mas com o apoio de vocês, pessoal, a gente está sempre inovando, tentando trazer um conteúdo bacana Não vou fazer um gameplay contínuo, vou dar alguns pequenos cortes para evitar aquelas partes que não tem treta e tal Mas vou tentar dar o meu melhor aqui para que eu possa estar trazendo conteúdo para vocês Então, desde já, deixa o seu apoio aí, pessoal, apoio, comentário e likes, só bora Eu vou tentar pegar aquele cara lá, mano Preciso só de uma arma Preciso só de uma arma Preciso só de um capacete Engraçado, nessas horas, você precisa de uma arma, você não encontra nunca, né, cara Achei uma Cara, se der tudo certo, a gente pega ele Sempre de... Ó Morreu Será que era ele, mano? Será que era aquele cara que a gente viu? Eu não sei ainda, pessoal Mochila 2, eu já vou pegando já A gente vai encontrar diversos bots durante a partida Creio eu que será algo normal de se ver, né, cara Porque, infelizmente, não sou eu que controlo aqui dentro do jogo A quantidade de bots que aparece Mas, o conteúdo vai ser caprichoso em questão de tentar trazer a vitória para vocês, pessoal Então, pode ser que não tenha mais ninguém aqui, cara A princípio eu não tô vendo O áudio, pessoal, tá um pouco diferente, né Porque eu tô gravando aí pela minha placa de captura E a qualidade também tá até um pouco superior às demais, né Qualidades que eu já gravei aqui no canal Porque com a placa de captura eu não tenho perca de FPS Nem nada do gênero Fica bem gostoso a qualidade A casinha aqui, é isso Ah não, véi, achei que era Apareceu pra caramba Você tá lá mal empolgado achando que você achou uma carzinha E não era carzinha Pessoal, qual o jogo que vocês querem ver no canal aí Que vocês gostam Deixa o comentário aí Que, dependendo dos comentários, a gente traz aí também Cara, munição Naquele pique agora, viu, mano Ah, tem gente aqui, pessoal Aí não, tio Aí não Aí Moscou, que sabe Peguei aquela ponte ali Aqui é pra esquerdinha E aí, GG Pessoal, o PUBG tá uma delícia Vocês conseguiram jogar o novo mapa lá, o Sunrock Se vocês conseguiram, deixa os comentários aí Se vale a pena tá jogando ele Que eu tô querendo trazer aqui pro canal Ah, tiro de mim, pessoal Caraca, o bicho tá pegando aqui Vou esperar aqui naquele pique Olha o cara ali, mano Tô até vendo, mano Tava vendo o cara Mas eu vou esperar Aí ele, ó É, mano Cara estranho, velho Ele tá bugado demais Eu não sei o que 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 é aquilo, não Matei ele, velho Caraca, o cara bugado, mano É estranho, velho A internet dele tava bugada Só pode que o bicho tava teleportando pra mim E não manjo de nada Sobre se tem hack ou não No jogo Então Pra mim Não era hack não Era bug de reconexão Tá, munição já tenho demais Eu não preciso Olha aqui o loot do cara Tá, vou pegar essas bondagens aqui É, pessoal Perdi o airdrop Não sei pra onde tá mais Ao menos a gente ganhou uma 4x aí 4x pra fazer aqueles tragos Naquele pique Maroto Olha aqui, pessoal Tem gente chegando aqui, ó Morreu Do nada o cara Vem vindo aqui na minha direção, pai Isso é louco Então, pessoal Não vou chegar muito próximo De moto Pra gente não levantar muita suspeita Mas vamos lá de pezinha mesmo Vamos ver no que que vai dar isso aí O que que vocês gostaram O que que vocês estão achando aí, pessoal Do gráfico Conta pra nós Olha o cara ali, ó Mano Eu vou tentar pegar esse cara Naquele pique, mano Acabou o que você acha o machão, né Mano Pegou airdrop e caiu fora, mano Pô, mano Não tô vendo mais ele, véi Ele ali, ó Tá muito, miado, véi Um tiro ele morre, véi Falei pra vocês Que um tiro ele morre E era o player, tá, pessoal? Ele que pegou as droppers Cachuro Pegou M249, cara Não vou pegar essa arma, não, véi Tô de boa Olha o outro cara ali, ó A cara Se escondeu Não gostou de tomar tiro, não Carinha não gostou de tomar tiro E agora, mano Não lembro se foi esse morro Ou se foi o outro ali Mas não foi esse cara, não, véi Será que foi? O cara é God, o cara é um deus grego, ninja Tá bom Foi ele então Deixa eu só conferir o airdrop Mesmo se não tem nada É Tava melhor que o meu O colete ali tava melhor que o meu Então vamos ver o loot daquele outro que a gente matou Agora não sei onde foi que eu matei o cara Opa, aqui não, tio Super, então, ó Tem que ser de boinha na maciota Vou lá Nem quero saber de munição Não quero saber de nada Vamos ver se a gente pega esse tiro aí A gente botou a snap pra cantar, velho É Tretinho aqui tá tipo como? Bizurrada, fi Sério que vai fechar nessa city aqui, velho Tem que esperar Pessoal, vocês veem esses atalhos aparecendo, mano É por conta da placa de captura Ela capta tudo que aparece na minha tela, tá? Tudo que aparece, ela é captada Isso aqui é bot Só hora do campeonato, botzinho querendo atormentar, mano Não tem nada de bom Sem loot Player não era, velho Olha lá Aí não, filho Eu quero seu açougar Cai sim, velho Tá bom demais, velho Precisava dar 8x, o cara trouxe pra mim Esse cara matou alguém, mano Eu acabei pegando ele ali de surpresa Mas ele não tava atirando em mim, não 8xzinha ali Naquele pique Vou em direção a airdrop Só bora 19 players pra felicidade Tiro lá atrás, cara Tiro aqui na frente também Vamos lá Quem sabe não é agora que a gente morre Só bora, tio Tô vendo o cara, vou ver se eu pego Nossa, mano Aí sim Tá god desse jeito Bala rápida da porra, mano Tá pra dentro de uma casa dessa Vou esperar um pouquinho aqui Que aí eu tenho mais visão, cara Pra pegar de sniper Pior que eu não tenho tanta visão assim Igual achei que eu iria ter não, cara Deixa ele na e-drop que ele vai tomar tiro, mano Ok, vai começar a fechar Vamos ver de qual que é, mano Mas tem cara pra ali Cara pra ali Vamos lá, hein, pessoal Tô vendo o cara Olha ele lá subindo ali assim, ó Vai ter que vir, mano O gás não fechou pra lá Vamos lá, mano É o seguinte Eu tenho que preparar, ó Mano, eu vou ali catar esse cara logo, velho Tô vendo pra safe, mas eu quero esse cara aqui, velho Faltam cinco pessoas Agora falta quatro Doze segundos a gente vai ver o que que vai acontecer Achei que meu headset tava mutado, mano Tava pegando headset aqui pra comprovar que tava de boa Então, pessoal Falta esse aqui Falta o que tá pra lá, ó Ah, mano, vamos entrar na safe e a gente vê o que que a gente faz Nossa, esse gás dói, hein, mano Isso é louco, tio Aquele cara não consegue chegar aqui, não Falta só eu e o cara daqui Agora a partida das gold, fi Qual cobrinha que vai ser melhor aqui? Agora sim, mano O bicho vai pegar, velho Caraca, que partida, mano GG, pessoal Gostou, pessoal? Deixa o dedão no like aí pro partidão É, porque vocês viram aí que a gente pegou players de verdade E eu me empenhei o máximo em tentar trazer esse conteúdo pra vocês Se vocês realmente gostaram Deixa o seu apoio, beleza? Conto com o apoio de vocês Aquele abração do VK Fui, hein